O quinto ano, olhem só, a Prós está aqui novamente para continuarmos aí com as nossas vídeo-aulas, né? E mais um momento de aprendizado, observar aí um assunto, um conteúdo e estudar, mesmo que distante, mesmo que longe aí do espaço da escola, mas aí da casa de vocês, vocês ouvindo, atentos, não é? Ao que a Prós está falando, ao que a Prós está explicando, vocês vão conseguir aí continuar com as atividades preparadas por seu professor ou professora. Então vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar na vídeo-aula de hoje. Vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula aí da área de linguagens, nós vamos estudar sobre o sedentarismo e a sociedade. Não dá para falar em sedentarismo, né? A gente já pensa aí até pela imagem que a Prós colocou, em toda importância em nos exercitarmos, em nos movimentarmos, né? Em estarmos aí atentos às atividades físicas, ao movimento do corpo, que é algo tão necessário para o seu funcionamento e também para o seu desenvolvimento. E a gente já observa aí que as atividades físicas, elas têm ganhado cada vez mais espaço quando se fala em saúde. Quando a gente observou, inclusive, o conceito de saúde, estudados aí, estudado em outras, né? Videoaulas, a gente já percebeu que o movimento do corpo, que a prática de atividades físicas são aí ações necessárias para que a saúde se torne completa, entre outras ações que nós precisamos desenvolver para que tenhamos saúde, movimentar o nosso corpo através das atividades físicas, através dos exercícios físicos, é condição necessária, não é? Para que tenhamos aí saúde de forma completa, de forma dinâmica, pensando no funcionamento e na organização do nosso corpo como um todo. Mas quando a gente observa essa palavra, principalmente relacionada aí aos últimos acontecimentos, a gente percebe aí que o sedentarismo tem sido algo muito presente na vida das pessoas, né? Fazendo parte aí do cotidiano da sociedade. E tem se tornado, por isso, preocupação de médicos, preocupação de estudiosos, que entendem aí os problemas em relação à saúde que o sedentarismo ele pode trazer. Mas aí vamos observar, né? Qual o conceito de sedentarismo e perceber de que forma nós podemos estar sendo aí sedentários ou não. Para começar, para trás a imagem aí, percebendo, né? Uma criança, um jovem aí, uma adolescente utilizando da ação cotidiana que é muito comum, né? Na vida aí das pessoas atualmente. E é o uso aí dos meios tecnológicos, né? O cuidado pequeno em relação à alimentação e a gente já estudou sobre como a alimentação saudável, ela influencia aí no desenvolvimento pleno do nosso corpo e ela traz saúde, né? Para a nossa vida. Mas a gente percebe que o sedentarismo, ele está principalmente associado aí ao não se movimentar, ao não procurar agir, né? movimentando o corpo em práticas que exercitem aí os músculos, os ossos, que favoreçam também a questão do estresse, da mente, da saúde mental, do lazer. E aí entre várias outras atividades que estão associadas ao movimento do corpo e saem aí da definição de sedentarismo, que é algo que prejudica tanto a saúde da gente. E aí a Pró traz justamente essa pergunta, né? Diante de tudo que a Pró já falou e diante também do que você já sabe sobre a definição de sedentarismo. Você sabe, não é? O que é sedentarismo? E aí a Pró pergunta, você é sedentário? Quando a gente compreende aí o sedentarismo como essa prática, né? De forma inconstante ou talvez prática nenhuma de atividades que movimentem o corpo, como é que você se enquadra nessa situação? Você tem praticado exercícios físicos, atividades físicas? Tem promovido através aí da movimentação do seu corpo, né? O desenvolvimento de sua saúde? Pense aí um pouquinho, reflita aí sobre as suas ações cotidianas, sobre o que você anda fazendo diariamente. E aí a Pró traz o conceito de sedentarismo, para a gente ir absorvendo e compreendendo em qual grau, em qual nível, né? A gente se encontra em relação a esse movimento, essa ação que tem acontecido na sociedade, principalmente nos últimos tempos. E tem aí feito parte dos estudos de tantos pesquisadores, quando se fala em promoção de saúde. O sedentarismo, ele é caracterizado pela falta de atividade física no ser humano, não somente no caráter da prática desportiva, mas em toda a sua amplitude, fazendo com que a saúde da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias. Então, o sedentarismo, ele está relacionado com a falta, né? De praticar, de exercer, de se exercitar em relação a alguma atividade que movimente o seu corpo, alguma atividade física. Seja a prática de um esporte ou uma outra atividade que você possa desenvolver no seu dia a dia e que faça essa movimentação do seu corpo. Então, devido ao grande comprometimento que a mesma pode ocasionar, considera-se atualmente como um problema de saúde pública e, por muitos profissionais de saúde, também é considerado como um mal do século. E a gente percebe que, principalmente, os avanços tecnológicos têm uma relação muito forte em relação... quando se fala em sedentarismo, porque o uso numa continuidade maior dos meios tecnológicos, do assistir televisão, do usar o computador, do acesso ao celular, tem feito cada vez mais, principalmente crianças e jovens, deixarem, por exemplo, de brincar, deixarem de correr, de desenvolver atividades no dia a dia que movimentavam o corpo e que passam agora dentro de um processo onde a pessoa fica muito tempo sentado, fica muito tempo parado, até para mudar o canal da televisão se usa o controle remoto e nem se levanta. Então, esse sedentarismo tem sido algo que é crescente e que tem sido contínuo. E a gente viu isso sendo agravado pelo momento que nós vivemos em relação à pandemia, quando a gente precisou ficar trancado em casa e, por um período extenso, não ter contato com outras pessoas ou com outros ambientes que não fossem o ambiente da nossa casa. Então, privou muitas pessoas, inclusive pessoas que tinham o hábito cotidiano de desenvolver atividade física, a ficarem aí parados. Então, houve uma limitação dentro desse processo. Se aumentou também, dentro desse período, o uso dos meios tecnológicos, do uso do computador, do uso do celular, porque a própria realidade impôs que isso fosse necessário para trabalhar, para estudar. Então, observando o sedentarismo como um problema que traz tantas doenças, tantos prejuízos à saúde das pessoas, é algo aí que a gente precisa observar em nossa vida, refletir e perceber de que forma a gente pode fazer com que o sedentarismo não seja algo presente no nosso dia a dia. E aí, qual é a relação entre sedentarismo e envelhecimento? Quais as consequências do sedentarismo para a saúde? O que a gente pode observar dentro desse processo de não movimentar o corpo? Quais são os prejuízos para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o funcionamento dos nossos órgãos e de todas as funções que o nosso corpo precisa desempenhar todos os dias? Então, o sedentarismo faz com que as células do nosso corpo envelheçam mais rápido. Pessoas que praticam atividade física, junto com outros fatores também, relacionados à alimentação saudável, a dormir, uma quantidade de horas normais, não é? favorecem aí para que o corpo envelheça mais lentamente, as células envelhecem mais lentamente. Então, a pessoa vai se manter mais jovem, em relação não só à aparência física, mas em relação ao funcionamento dos seus órgãos, ao funcionamento do seu corpo por mais tempo. Então, o acometimento do indivíduo por conta do sedentarismo pode trazer a diminuição de funcionalidade em sua globalidade, além de aumentar as chances de mortes prematuras por conta da vulnerabilidade da saúde. Várias doenças podem chegar até as pessoas quando essas pessoas têm o sedentarismo como algo que é constante e muito presente em sua vida. Então, existem várias doenças, doenças que atingem o sistema neurológico, atingem o cérebro, doenças que atingem também a questão da movimentação dos músculos, dos ossos, entre outros males, que prejudicam o funcionamento do nosso corpo, que prejudicam a nossa saúde, estão associados ao sedentarismo, que combinados com outros fatores relacionados ao não cuidado com a nossa saúde, podem trazer doenças sérias, doenças que podem ter curas, doenças que têm tratamentos, mas que vão trazer prejuízos para aquilo que a gente costuma fazer, desenvolver no nosso dia a dia. Então, devido à grande preocupação em reduzir os índices de sedentários, algumas políticas têm sido adotadas para que o mesmo possa ser prevenido em todas as faixas etárias. E aí, diante da própria realidade, e falar que as pessoas ficaram aí paradas, inclusive pessoas que tinham o hábito de se exercitar diariamente, tiveram que parar ou que reduzir, que limitar essas atividades por conta da pandemia, agora estão voltando aí às suas atividades de exercícios, de atividades físicas cotidianas, mas, assim, essa preocupação em reduzir o número de pessoas sedentárias, muitas ações têm sido aí presentes, não só nos espaços da escola, mas nos próprios comerciais da televisão, nas propagandas, divulgados por diversos meios de comunicação, essa influência, não é? Essa intenção em que as pessoas observem as atividades físicas como algo necessário para o desenvolvimento pleno do corpo e a promoção de saúde. E isso em várias faixas etárias, não só os adultos, mas também os idosos, as crianças. É certo que cada um, dentro das atividades que são organizadas para cada idade, que são produtivas para cada idade, cada idade aí tem o seu tipo de atividade, tem o seu tipo de exercício específico, mas é algo que está sendo sempre divulgado e tentando influenciar as pessoas a deixarem o sedentarismo e a tornarem aí a prática de atividades físicas como algo que é constante, que é diário. E aí, para que os hábitos sedentários sejam deixados de lado, as pessoas devem ter consciência de que a atividade física deve ser introduzida na rotina de forma gradativa. Quando a gente observa a importância das atividades físicas, é necessário a gente entender que não é de um dia para o outro que você vai se tornar um atleta, não é de um dia para o outro que você vai conseguir caminhar ou correr aí quilômetros de distância, né? Isso é feito de forma gradativa, né? Principalmente para as pessoas que nem têm esse hábito. Então, nós não vamos conseguir introduzir esse hábito de um dia para o outro. Isso é feito de forma gradativa. E o prazer, não é despertado pela prática das atividades físicas, o bem-estar proporcionado pela prática das atividades físicas, vai fazendo com que cada pessoa consiga aí gradativamente, né? E aumentando aí aos pouquinhos as horas do dia que disponibiliza para essa ação tão importante para a saúde. E aí, dentre os benefícios que a prática de atividade física ela pode proporcionar, podem citar alguns deles para que sejam melhores aí visualizados, né? Para a gente observar de que forma as atividades físicas podem influenciar em nossa saúde. Então, vamos observar. Olha isso. Melhora a funcionalidade do organismo e todos os seus sistemas. Então, o sistema urinário, o sistema respiratório, o sistema circulatório, todos os nossos órgãos, né? Vão funcionar de uma forma melhor quando se pratica atividade física. Também tem aí a diminuição do risco de morte prematura. A atividade física, ela está relacionada aí com a diminuição, por exemplo, das taxas de colesterol, da diminuição, por exemplo, do sobrepeso. Então, que são problemas que vão causar doenças e que podem levar o indivíduo a morrer muito jovem, né? A ter problemas de saúde, morrer muito jovem. E a atividade física, quando acontece aí, né? De forma cotidiana, ela vai diminuindo esses riscos. Redução aí dos níveis de colesterol, de triglicérides, de glicose. Melhora a condição e a funcionalidade cardíaca e respiratória. Então, o seu coração, a sua respiração, ela também vai melhorar com a prática dos exercícios físicos. Melhora também a mobilidade articular e a força muscular. Então, os nossos ossos, os nossos músculos vão ficar aí muito mais preparados, né? Mais fortes, inclusive aí nos ajudando em outras atividades que a gente precisa desempenhar aí no nosso dia a dia. de fazer uma caminhada, de ir a pé, né? A determinado lugar. Então, se a gente tem essa prática de atividade física, né? Vai influenciar na melhora de outras atividades também. Auxilia na manutenção do peso, nos níveis de gordura corporal e também de massa magra. E a gente observa aí, inclusive quando a gente falou sobre alimentação saudável, a gente percebeu que os índices de obesidade são índices preocupantes, principalmente entre os jovens. Então, a prática de atividade física também vai melhorar em relação aí à manutenção do peso ideal. Auxilia na prevenção de patologias, né? De doenças, como o câncer, como o Alzheimer, como o Parkinson e outras doenças aí que são incapacitantes. Então, a gente também observa o exercício físico, a atividade física ajudando nisso. melhora também a sensação de prazer e bem-estar, sendo um grande aliado nos tratamentos de ordem psicológica. Praticar atividade, né? Desenvolver algum tipo de exercício físico libera no nosso corpo substâncias que nos causam essa sensação de prazer e bem-estar. E aí vão ajudar em problemas aí emocionais, em problemas de ansiedade, de estresse. E aí problemas que atingem muitas pessoas hoje em dia, inclusive jovens, né? Como depressão. Então, esses exercícios físicos aí estão associados a diversos problemas ou na solução ou na melhora de diversos problemas que vem assalando a saúde das pessoas. proporciona alívio na tensão muscular, diminuição de dores no corpo, também decorrentes do estresse e do desuso, né? Ficar ali parado. E aí estão vendo como as atividades físicas elas são importantes? Pois é. E aí quais são as atividades que exigem esforço físico que você prefere, né? As pessoas têm aí atividades físicas organizadas, vão para a academia, vão para espaços. Felizmente, né? A nossa situação atual já permite que as pessoas saiam agora de casa, retornem aí aos ambientes onde a prática das atividades físicas são possíveis. Tanto as práticas mais simples quanto as práticas mais organizadas por profissionais. E a gente já observa, né? As pessoas voltando a caminhar, a correr, voltando às academias. Mas aí em relação a isso, você tem aí alguma atividade diária que você faça, que você pratique? Ou você ainda está aí sedentário, né? Sempre sentado, sempre sem movimento? A Pró trouxe aí algumas imagens para a gente observar de que forma, né? As atividades que exigem esforço físico elas podem aparecer, podem estar presentes no dia a dia das pessoas. Então a Pró traz essa imagem para a gente observar, né? A caminhada como uma atividade aí muito praticada, né? Como um exercício praticado por muitas pessoas em diversos lugares, em distâncias menores, distâncias maiores. Mas é uma das atividades eu acho que mais praticada pelas pessoas porque não exige aí um certo preparo, né? É só colocar um tênis, uma roupa confortável, escolher um local, né? Adequado para esse processo. Mas aí, de todas as idades, dentro, claro, das suas limitações, dentro do seu ritmo, as pessoas podem, né? Fazer esse exercício físico que é a caminhada. Aí tem também a corrida. Os adeptos da corrida já são aqueles que já tem aí uma prática mais constante de alguma atividade ou da própria caminhada, né? e se aí já se colocam num processo gradativo, né? Um processo que aumenta aí onde já tem algum preparo e agora vai fazer a corrida. Tem gente que começa correndo aí também pequenas distâncias e com o tempo vai aumentando, né? Essas distâncias e desenvolvendo essa atividade também tão importante aí para o nosso corpo. A pró trouxe aí também a corda, né? Que pode ser entendida como uma brincadeira, mas também como um exercício físico estruturado onde existem várias formas de pular e várias pessoas de todas as idades também podem praticar. E aí vem a natação. Os diversos tipos aí de nado, né? Mas aí dentro da piscina, né? As pessoas conseguem também desenvolver exercícios físicos e um exemplo aí dessa atividade que movimenta o corpo, os músculos, a respiração, a natação. A pró trouxe aí também essa outra atividade, né? Esse outro exercício físico que é o ciclismo e tem sido aí adotado por muitas pessoas principalmente nos últimos dias, né? Tem sido crescente a presença aí das pessoas utilizando a bicicleta. Já utilizavam, né? Como meio de transporte, né? Como meio de facilitar aí a locomoção, a movimentação, mas a gente já percebe pessoas adotando essa prática como exercício físico diário. Então, investindo aí em roupas, em bicicletas, né? E fazendo dessa prática algo aí constante. E aí tem para quem prefere aí os exercícios, né? Com menos impacto, temos aí vários tipos de exercícios que fazem mais a questão do alongamento, né? Da estruturação, da força também muscular. Trabalha muito com essa questão, mas também são aí exercícios físicos, exemplos de atividades físicas que podem ser desenvolvidas no dia a dia. E há para trás essa pergunta porque é bem importante a gente perceber essa diferença, né? Você sabe que atividade física é diferente de exercício físico? Olhem só. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa em qualquer atividade que movimente o corpo, né? Trabalhe com os músculos, com os ossos, com... Então, vários exercícios físicos vão estar incluídos aí dentro dessas atividades. Mas as nossas brincadeiras também, se você corre, se você brinca de futebol, se você pula corda, se você brinca aí de pega-pega, né? São atividades físicas porque trabalha também a movimentação do corpo, né? Trabalha também aí com a respiração, com a corrida. Apesar de não serem entendidos como exercícios físicos, porque os exercícios, a gente já pensa em algo estruturado, né? Algo que tem um direcionamento para o trabalho com o músculo, com determinada parte do corpo, são aí atividades físicas. E é justamente o que a gente vai observar nesses conceitos que a prova vai trazer agora. exercício físico é um tipo de atividade física, mas ele é planejado, estruturado e repetido com o objetivo de melhorar ou manter um ou mais fatores do condicionamento físico. E aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos que requeram gasto de energia. Isso inclui as atividades feitas durante o trabalho, tarefas domésticas, brincadeiras, caminhadas, etc. E aí, observando, tudo o que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece como atividade física, a gente percebe a importância de que qualquer forma de movimentar o corpo se torna aí uma atividade importante para combater o sedentarismo. Então, nós devemos todos aí nos mover todos os dias, com segurança e com criatividade. Se eu não posso ir para a academia, se eu não tenho um ambiente que me proporcione fazer exercícios físicos, mas eu posso, através da minha possibilidade, fazer atividades físicas, com esportes, com brincadeiras, com aquilo que eu tenho aí ao meu redor, aproveitando aí os equipamentos, os espaços que estão dentro da minha possibilidade. A PRO fala assim, a minha, mas aí está se referindo a você também, tá certo? Se você se enquadra aí dentro desse grupo dos sedentários, está na hora aí de levantar do sofá e procurar alguma atividade que desperte o seu interesse e movimente aí o seu corpo. E aí a PRO traz aí algumas brincadeiras que não são exercícios físicos, quando não são incluídos aí como esportes, mas podem ser entendidos como atividades físicas, né? Que além do prazer, da diversão, vão proporcionar também o bem-estar do corpo como um todo, né? E aí vão proporcionar com certeza saúde. E aí a PRO traz aí o futebol, que é algo aí tão conhecido e amado, né? Pelas crianças e por jovens também. Aí a gente tem aí a brincadeira do cabo de guerra, que também vai trabalhar com a movimentação do corpo. Olha só, a própria brincadeira de roda, né? A gente às vezes corre, anda, exercita também o nosso corpo. A amarelinha, que a gente trabalha com o equilíbrio, não é porque a gente vai pular de um pé só, a gente também vai trabalhar respiração, concentração. Então são atividades aí de brincadeiras do dia a dia, mas que vão favorecer sim aí nós sairmos do sedentarismo. E pra finalizar, a propósito desse vídeo que a gente já assistiu até anteriormente aí, o número 1, a gente vai agora observar o número 2, né? Com atividades aí simples pra fazermos em casa, de repente aí na sala de casa. Então, ó, se preparem aí e de olho no vídeo, tá certo? E ó, show sedentarismo! Acho que está bom. Tá perfeito, tá perfeito. E aí, turma? Nós estamos de volta. Vamos continuar mexendo o corpo. Isso mesmo, separamos mais três exercícios para praticarmos juntos em casa. Para ficarmos fortes e saudáveis. Mas antes, vamos passar algumas informações. Você vai precisar de um lugar pra se movimentar. afaste de você qualquer objeto que possa atrapalhar nos movimentos. Vamos usar apenas o nosso corpo e durante os exercícios terá um relógio no canto da tela. Assim que ele apitar, trocaremos de exercício. Vamos começar alongando as pernas. Puxe uma perna para trás, segurando o pé. Você pode esticar o outro braço para ajudar no equilíbrio. Fica assim por uns 5 segundos e troque de perna. Vamos lá? Muito bem, turma. Agora nós vamos agachar e pular, jogando os braços para cima. Mostra aí, Edu. Entenderam? Acho que 10 segundos pulando está bom, né? Preparar. Valendo! Já deu para suar. É mesmo? Agora vamos para o nosso último exercício. Vamos colocar a mão direita na cintura e levantar a mão esquerda se esticando todo. E depois com a outra mão, tá bem? E vamos alternar esse movimento por 15 segundos. Parabéns, você conseguiu! E lembre-se de beber bastante água depois dos exercícios. E praticar exercícios físicos, porque faz bem para a saúde e é muito importante para crescermos fortes. Gostou dos exercícios? Pronto, observando aí, não é? Esses exercícios que são aí bem simples e que você pode fazer em casa. Você pode também observar, né? A importância de outras atividades que você pode fazer no seu dia a dia, nas brincadeiras, principalmente aí nas brincadeiras e fazer com que o sedentarismo não seja algo presente em sua saúde, prejudicando aí, não é? O desenvolvimento do seu corpo. Então, show sedentarismo, que ele não seja algo presente no seu dia a dia, e sim aí as atividades físicas, o prazer e a saúde que as atividades físicas podem lhe proporcionar. Tá certo? A próxima despede aqui e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto